Música Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora a glória de Deus Eu, meu, 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 cansei Já não quero mais viver por mim De uma vez por todas vou esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Perdoar todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajuda a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Eu sou humano, eu só sei errar Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar